O Ministério da Economia e o Banco Mundial lançaram a plataforma Brasil Aberto, uma ferramenta virtual com diagnósticos sobre os desafios particulares do país. Segundo a área econômica, são informações importantes que podem auxiliar na formação de políticas públicas e projetar iniciativas brasileiras. É uma plataforma que apresenta informações completas, detalhadas, sobre a produção de conhecimento do banco, os estudos e diagnósticos sobre o país e sobre os projetos em desenvolvimento, contextualizando as atividades e desafios particulares que o país tem. Cada país em desenvolvimento, cada país emergente é diferente e o banco com essa plataforma se torna mais próximo do Brasil em suas necessidades.